A revista VIP Magazine está hoje com Tedi Correia, músico, escritor e palestrante. Vamos falar de um assunto bem interessante. Vamos falar dos felinos, dos gatos. Tudo bem, Tedi? Tudo bom. Tedi, me diz uma coisa. Tu tens um gato, é verdade? Eu tenho a custódia de um gato, Manuel. É. Porque a minha filha tem um gato, o gato é dela, mas ela estuda fora. E ela passa grande parte do ano fora, nos estudos. Então eu e minha esposa, a gente fica tomando conta do gato. Cuidando, porque ela, a minha filha, cada vez que nos liga, ela quer saber mais do gato do que da gente. Como é que ele está e tal? Mostra ele aí pra mim. Então eu posso dizer que eu tenho a custódia do gato, mas ele não é mesmo. Certo. Mas então dá pra gente a ficha desse indivíduo, nome, raça, idade, por gentileza. O Cazuza, que é o nome do gato, é um vira-lata, tem cinco anos. E a história dele é muito interessante porque a Estela, minha filha, já queria um gato. A gente tinha uma cachorrinha que já estava bem velhinha, que a gente previa que ela já estava encerrando o ciclo dela. Mas mesmo assim a Estela já queria um gato, sonhava em ter um gato. E um dia uma colega de colégio, saindo do colégio, ouviu um miadinho bem fraquinho e tal. Ficou procurando onde é que estava e viu uma pedra e embaixo dessa pedra havia um buraco. E dentro desse buraco, bem minúsculo, estava o Cazuza. Ela pegou, levou no médico, no veterinário, e viu como é que estava o estado e tal. E a primeira coisa que ela fez foi dizer, olha, Estela, eu sei que tu quer um gato, que é esse gato, que ela já tinha. E aí eu me lembro que eu ia viajar, ela me mandou uma foto, um vídeo do gato e me perguntou, posso ficar com um gato? Eu falei, e a tua mãe disse? Ela disse que sim, e ela disse, bom, então fica. Eu sei que quando eu voltei de viagem, já estava aqui instalado o Cazuza. Tu virou o tutor legal do gato. Mas a gente adora ele, assim, e ele tem uma relação, é bem diferente de cachorro. A gente já tinha conversado com quem tinha os dois, e quem tinha o gato, e quem tinha o cachorro e tal. Sempre trocou uma ideia, e o gato, ele realmente tem uma relação diferente. Ele não tem aquela mesma situação reativa que o cachorro tem, que entra em casa, o cachorro vem, pulando as pernas e tal, não sei o que. Mas ele tem algo bem próximo, e parece que ele tem uma percepção, assim, do ambiente da casa, diferente. O gato parece que ele, eu sei que pode parecer uma coisa meio maluca, mas o gato parece que ele interage com o emocional da casa. Ele percebe certas coisas, assim, ele se desloca de uma certa maneira e, sei lá, um dia que alguém está mais chateado, parece que ele percebe, se aproxima. E quando tem essas coisas, às vezes, sobe no colo e fica sentado. Eu que não tinha, primeiro que eu nunca tinha pensado em ter pet, sempre fui criado apartamento. A gente teve cachorro, foi uma experiência muito boa, assim, da Nina. E o Cazuza, a nossa luta agora, a minha e da Estela, é para ter outro gato. É, por enquanto a gente não conseguiu convencer, né? Certo. Então, eu gostaria de saber, tu falaste do gato e como ele interage na casa. Tem pessoas que acreditam que o gato, ele possa também manipular energias, né? Mas como está sendo essa experiência? Porque eu sei que tu tem uma agenda bem corrida, né? Deve contar muito com a esposa, né? Claro, ela é, ela com certeza, né? Assume uma parte do que a Estela Linha estaria fazendo aqui, né? Principalmente nas visitas ao veterinário, nos cuidados com ele e tal. Mas eu percebo muito isso, assim, dessa relação que ele tem com cada um, é diferente dentro da casa. E essa, não digo como, eu não saberia dizer se ele, ele não manipula a energia, mas parece que ele entende. E percebe certas coisas. É muito comum a gente sair, agora nessa época, assim, que a Estela está por aqui, a gente sai, vai fazer uma visita a alguém ainda, ainda pode visitar de vez em quando alguém na pandemia, né? E quando a gente volta para casa, ele sempre está nos meios, vem nos receber. Sim. Ele sempre está ali na entrada da casa. Isso é uma coisa muito estranha, porque muitas vezes, alguém ficou em casa, está aí, está vendo TV, e ouve o carro chegando na garagem e ele já vai para a porta. Sim. Ele tem uma percepção, assim, e ele fica chateado quando a gente leva ele no veterinário, às vezes, para fazer uma coisa ou outra, ele não gosta de sair. E aí, quando volta para casa, ele meio que dá um gelo. Sim, sim, ele dá um gelo na pessoa. Mas, se também tem isso, se alguém, de vez em quando, está meio em um estado mais introspectivo, que a gente vai dormir, ele parece que escolhe essa pessoa para dormir junto. Sim. É uma coisa muito doida. Mas é uma experiência que ela é muito pessoal e sui gêneris, né? Eu acredito, Manuel, que a gente tem que estar aberto para ela. Sim. Que quem se relaciona com os pets, assim, tem que entender esse tipo de coisa e se dispor a se relacionar com os animais. Mas quem faz isso é um aprendizado. Eu acho que vale muito a pena. Puxa, que bacana. Mas a dona do gato também está aqui conosco. Olha só. Tudo bem, Estela? Tudo bom. Estela, então, o Cazuza é o teu gato, né? É, é o meu gato. Pode-se dizer assim, agora, né? Mas eu acho que ele é da família, sabe? Ele gosta igualmente de mim, do pai. Nossa, ele adora o pai, está sempre comigo com o pai. Então, acho que ele é de todo mundo. Outra coisa, Estela, me diz aqui, por que um gato? Então, eu já tinha experienciado o que era ter um cachorro, né? Com a Nina, que era a nossa Schnauzer. E eu tinha gostado muito da experiência, mas eu tinha aquela curiosidade de saber como que seria ter um gato. Porque todo mundo falava que era uma relação diferente que se construía. E realmente, é completamente diferente. E as pessoas se enganam de achar que, pelo gato ser um bicho, assim, mais reservado, mais na dele, que não tem tanto amor. Mas não é verdade. O gato, ele é tão amoroso quanto o cachorro. Só que da sua forma. Sim. A forma do cachorro de demonstrar o amor é balançando o rabinho, é correria, é pulando, é mais aparente. O gato, ele vem, ele senta do teu lado, ele senta no teu colo, e dá uma miadinha, sabe? É diferente. Mas é a mesma... É outra dinâmica, né? Exatamente. Sabe que eu tenho uma amiga que ela me mandou uma foto do gato em cima do notebook. Eu disse, eu não sei como é que eu trabalho. Eu disse pra ela, eu não sou gateiro, mas procura colocar ele no teu colo quando tu vai trabalhar. Acabou. O colo era muito melhor que o teclado, então ela ia trabalhar, ele já ia no colo. E aí já não atrapalhava mais. Ou seja, é totalmente diferente. Se fosse um cão, tu daria um pouco de carinho, dá um pouco de carinho pra ele, que daí ele dá uma amansadinha, né? E pra terminar a nossa entrevista, eu gostaria de saber qual é a nota que tu dá pro teu pai, o Teddy, como cuidador de gato. Olha, eu vou ser generosa e vou dar um 10, assim. Porque ele é muito querido, sempre que dá ele ajuda, ele é super preocupado com o gato. Outro dia ele tava com um negócio que ele acordou que ele tava com o olho fechado, assim. E a gente, meu Deus, que nervoso, o que será que o gato tem? No final ele tinha só se arranhado, no outro dia ele tava bem. Mas o pai, se eu voltar da natação e ele tiver com o olho fechado, eu vou levar no veterinário. Pronto. Bem preocupado, bem claro. Como ele disse aqui no começo, eu achei bem bacana a colocação do teu pai. Ele tá com agora, ele tá com a custódia legal dele por provisória, né? Exatamente. Se foi o Cazuza, bem no estilo dele, né? Então, estivemos conversando com o Teddy Correia e com a sua filha, Estela, sobre o gato Cazuza. Então nós agradecemos o gentil tempo de vocês, que tu tenhas uma boa estadia aqui em Porto Alegre. Muito obrigada. Quando tu estiver nas tuas férias. E nós também deixamos um abraço pra tua mãe, pra sua esposa, que também está com a custódia legal do gato, né? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Um beijo pra vocês e arigatou.